Então já vou tirar fora, o vídeo vai ficar muito escuro, então eu tenho que sair daqui, só aumentar só um pouquinho, ah não, já tenho isso aqui já. Ele tá com o ar e o ombro, não, 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 não. Nossa, você tem medo, tô com uma caixa queira, não. Eu tô jogando na próxima antiga Não falo nada que eu tô jogando na próxima antiga Que eu quero jogar Porque a mão brava E cadê a terra que tá aqui? Eu tô com um pedregulho Faz brincadeira comigo Tem um pedregulho Tem um pedregulho aqui Tem um pedregulho Eu vou ter que subir Eu sei que o pedregulho Tá, eu sou o pedregulho Eu vou ter que fazer de terra não Pra lá O que eu faço Eu acho que eu vou fazer aqui Vou fazer bem aqui Começa logo, né? Porque Não, eu não tenho nem cama Eu tô com fome já, não tenho nem comida Não tenho nem comida, velho Ah não, mano Oh, meu Deus do céu Por que eu fui gravar esse vídeo também, né? Tem que buscar uma madeira 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 Blinded Obrigado. 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 Ah não, 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 tem seu piquinho, tem seu piquinho, tem seu piquinho, ele tá ali, ele tá ali, ó, tá de boa, tá de boa, tá de boa, não vai pra cá não, pela parte dele, não vem pra cá. Se ele vim, se ele vim, eu acho que o barulho ia cair, deixa ficar gravando, então o creeper tá, tá, tá campeando, velho. Mais, mais três, mais uns dois golpes de zumbi, eu morro. Ah não, ah não, 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 morre, não, não. Que lag é esse monstro? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Eu não comprei. Obrigado. Eu nunca aprendi. Serão. Obrigado. 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 Muito obrigado. um barra de ferro eu tô fazendo ah era assim peraí 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 aí eu faço aqui ó não é eu pego essa parte do ferro pega essa parte do ferro e coloca aqui ó era assim mano eu sei aqui é que eu sou burro é que eu sou burro eu esqueço por mim eu tô de mão beca uma hora que aqui eu tenho que fazer outro vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.